Bom, rapaziada, vamo lá, velho, fazer a playzadinha aqui jogando de vexarinha da massa, quem quiser ver os emblemas é esse, saímos um pouco da nossa sequência jogando todos os heróis, né, porque eu quero mostrar esse quezinho é pra vocês, tá no PTzinha fechada e só dá, né. Bora, e aqui, ó, bem-vindos ao Bingabonga, velho. Bora, droga, bora. Um bora aqui de apanhar, meu boneco entende. Ah, aliás, você pôs a skin dentro do jogo, aquela, ó. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, tava bonita? Dá mais dano. Tô me sentindo uma rainha de um, é, é xadrez que tem rainha, hein? É, é xadrez, é xadrez. Faz uma voz também é sabedoria, pô. É xadrez, é xadrez, e se não for xadrez é na escola de samba também. Na escola de samba tem rainha? Tem. Na Inglaterra também. Na Inglaterra tinha, Inglaterra agora é rei, só. Ah. Putz. É, te dá uma má notícia, se tu não sabia, tá ligado? Putz. É. Caraca, eu esqueci total, moleque. Ah, pé, velho. Tô beatinando pé na pele. Tá bom, tô com o flash de tigreal. Blue. Ai, para. Que isso, mano? Não vai querer pegar o blue, não. Tô chegando aí na Melissa, bro. Uou, um pior que o outro. Jampaizinho me trollou. Rápido, vai ela ou não? É isso. Já desisti disso daí, mano. Tá safe. Consegue sair? Isso aí é uma palavra meio forte, bro. Mas vou tentar. Ah, que importante que o Xavier vai perder o minuto. Continuarei a lutar pelos meus seguidores. Eu vou ter ficado ali, mas foi mal. Eu vou cair e ficar ocupando a primeira para dar salt. Será que eles vão querer subir para a Turtle, bro? O Mino já está subindo, tá? É. Cuidado aí. Mano, o Clean Wave dela é muito satisfatório, velho. Pegue a Turtle, será? Provavelmente sim, bro. Eu estou chegando. Dá para a gente fazer alguma coisa aqui, ó. Não, não. Aqui ele paga a conta. Pode, pode. Eu vou me meter na jungle dos caras aqui, porque eu sei que ele foi no Red. Ó. Está aqui, ó. Cara, eu vou naquela Melissa ali, pera bem. Vai lá, vai lá. Aí ele tá assim em vida. Ah, ele pegou o Red. A chama da verdade consumirá os pecados. Eu soube da Melissa, velho. Vamos ver se passa mais alguém aqui, bro. Eu não peguei nem a visão. Que merda. Ela deixou na hora aqui. Meio que não ficou legal aqui. Que isso, bro? Ai, que merda. Que isso? Olha a vida que o cara ficou. Caraca, a gente fez a play certinha. Fresh, bagaçou o bagulho todo. Que base, velho. A determinação é a joya mais radiante. Mamei, mamei. Nossa senhora. Pelo razão, brabo. Mano, tem um Mino farmando no mid, bro. A gente não vai perder esse jogo não, né? Deixa ele continuar assim. Segurou o wave aqui. Cara, bom. Ok. Bate aqui só pra recuperar uma vidinha. Mais uma wave. A gente tá fazendo um tempo aqui, mano. Dá tempo, dá tempo. Eles explodem, né? Quando quiser, Minions. Vamos ver de Minions. Pega. Eu levantei. O que eu acho? Eu fui jogado pro alto. Me jogaram pra trás de novo. Vai que você vai pegar esse pio na hora, velho. Lorde, meu Lorde, meu amor. Esse Mino quer que quer limpar o wave, velho. Ele quer, bro. Ele quer. Eu vou puxar contigo pra tu descer ele comigo, pro. Puxar mais um. Ah, não. Vai demorar ainda, né? Vai, não vai. Talvez ele tenha ligado avançar ou algo parecido. Tem certeza? Não. O Chapiara eu tenho. Ai, o Argus tá enchendo o saco aqui, moleque. Tem que puxar, mano. É de feio. Não amei, tá? Nossa. Ele nem ultou, mano. Sem vida porque eu não tava no bot, meu bro. Meio que eu fiquei sem vida antes de vocês descerem. Esse argus é sangue e frio. Não tá saindo tão igual um doidão, não, velho. Deixa ele que o cara dele tá guardado, bro. Tá quente. Tá frio, tá frio. Porque a vingança é um prato que se come frio porque é quente e esquenta a boca. Ah, tá frio. Não vai sair, mano. Vira aqui, ó. Mudou a Azul. Eu tinha nem liquei o... Iniciado. Vai ter follow-up aqui em mim? Ó, de onde nós tá, no Lord? Isso. Então, tô segurando o jungle deles. Eu tô tentando segurar o jungle deles aqui, ó. Não, eu só vou pagar a conta. Estonei. Deita, deita. Ele vai ter que ultar. Merda. Mano, que chato. Ah, eu tenho que pagar a conta. Ah, a Freia vai de besta aqui, ó. Bod. Vou lá levar o bot, mano, com um ADC. Vai lá, vai lá. Que eu vou botar pra você não ir, né? Pô, assistência, mano. Boa, boa, boa. Tá tentando mais uma aí? Não sei se dá não, dá não. Tô com tudo. Ah, não, muita gente aqui, tá ligado? Tamo aqui, velho. É impressão minha ou eu não tô, bro? Não sei, de verdade. Ih, aqui é a Melissa, Melissa, bobinha. Pega ela, pelo amor de Deus. Ah, por que eu vou pagar a conta, velho? A Argus vem bem em mim, olha a vida dela. Olha a vida dela. Ah, minha, que eu estou triste, estou deprimido. Não fique deprimido, bro. Tropezei, pronto. Pode rir. Só que meu combo não finaliza ela. Eles não vão querer subir, não. Eles sabem que a gente tá aqui. Isso aí é certo, tá ligado? Tá muito aí, bicho. Abro. Com o maior prazer. Não come de novo? Não, não. A gente tem que ir mais forte. E o outro. É, mas o time inteiro tá aqui, tá ligado? Eu confesso, mas foi pro cara não fugir, bro. Eu confesso, mas foi pro cara não fugir, bro. Algo é, minha, jura. Ah, o Gwen, algo é, hein. Ele tá doidinho pra voltar na gente, cê sabe, né? Não, Argus não tô ainda. Tipo agora, Argus, eu tô aí, é que não tô, nem tem medo não. Bro, eu vou ter que derreter esse maluco aqui, bro. Garante, bro. Eita, eu não tô rodando. Só sai, só sai, só sai. Então, relaxa. Isso aí, você tem um sonho. Não faltou, não. Aê, moleque. Epa, travote. Deixa o flash aqui em caso de segurança. Olha lá, e aquela da Drift, que foda, moleque. Que isso? Rowm dom 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 Putar um roger praーー sair atrás da moto peraça Ficaria para a mão um popo contra então popo não joga, vai ficar latindo atrás da moto Vingança Vingança AOLHO AOLHO QUEBRO ERROU EU VI EU VI Não tudo bem mas eu só tava desviando pra eles não irem no chute Boa cacaolho Se eu acertar se não ia acontecer nada mesmo Ia soltar logo o Claudio na cabeça deles E ai eles vão ficar vivos Quem? Aqui do seu lado ai Meu Deus ele soltou o Claudio Claudio ta solto Claudio Não foi negocio a fight não Enquanto a gente não vai felicitar Sem medo, sem medo É um ataque básico, só o básico É o ataque básico ai atrás de tu agora Que merda Que merda Confiando essa vez gente? Eu confio Hum vai hein, é dois soldados fi É que eu sou um bicho de Vexana Ah não bro Eu sou Eu sou ainda não descobriu o seu potencial Relaxa Pode crer Confira em mim? Eu confio bro Toma Ah não morre Ah tá Não morreu Não, pelo menos a Melissa morreu Se eu te falar que tava me faltando ali só Dez de Gold pra eu fechar a armadura de E agora Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu E agora? É É Eu Eu calmo ele não morreu olha a vida dele eu vou praxar em tem medo não e aí atrás lá amigos compatriotas eu me caguei amigos apatriotas e aí e aí e nós temos ele tão e pode dar errado não é nem um sonho mas agora em 1 agora em 1 Eu tô muito trato, velho. Picks off. Aliás, o picks do Bruno chegou. Graças a Deus. Carginhos tá bem pleno aqui. Eu tô meio que fazendo os caras gastarem o que eles têm e o que eles não têm. Eu tô muito bem pleno aqui, ó. Meu Deus! Que isso? Pomp do meu Lorde. Boa, Claudio! Caraca, por que parece, né? Ó. Ó, os caraiiii. Ó, os caraiiii. Ó, os risos de gank, ó. Ó, os caraiiii. Ó, os caraiiii. Ó, os caraiiii. O cara literalmente pegaram prazo aleatório, tá ligado? Os do anime, ah, fala que é isso daí, dance. É. Eu avantei, eu avantei. O Lorde abateu o Lorde. Matu kakuniiii. Matu kakuniiii. Tem um mid me ajuda a fazer aqui. Eu vou te ajudar a fazer, pera aí. Pega animal! Ladrão. Você é o incompetente saiu. Eu vou fazer o que se o cara é bom? Caraca, mano. O que é bom? Não, mas tu quer ruim ser incompetente. Tá bom. Na próxima eu manda ver que você não dá mais dano, tá? Maraca, maluco. Tiago no umbigo, sinal de perigo. Ai, agora é fácil de pensar, bro. Venha, meu paladino. Seu pecto e uma toque. Socorro, gente. Relaxa, bro. Ganha fight sozinho aqui, ó. Seu pecto e uma toque. Easy. Ah, easy peasy. Você começou a partilha? Era bot contra? Era treinamento? Desde quando eu vou precisar de ver que você tá cansado pra ganhar jogo? Ah, pá, jogou muito nesse final, filho. Eu fiquei com tanto medo. Não tem, mas... A derrota é certa. Pelo menos eu fiquei positivo ainda, ouro. Cada um tem a nota que merece, né? Ah, ahem. É. Ahem. 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 Ahem.